Música Meu irmão, é o seguinte Primeira vez que eu te vi cantando foi lá no baile do Arara Você tava com uma gandola do exército Eu lembrei muito bem desse bagulho Cheguei no teu ouvido e falei assim, mano Sou teu fã Sabe por causa de que? Tu foi revolução Eu tive várias vezes, não te fazendo de ninguém Tive várias vezes no baile da chatuba, tá ligado, orelha? Não tive oportunidade de cantar A primeira pessoa que me deu a oportunidade de cantar lá no baile da chatuba foi tu, moleque Porra, cara Tá ligado? Mó satisfação e eu lembro bem, muito bem desse dia do Arara Sabe que Arara tinha mó filão pra nego cantar Vários MC que, né? Eu cheguei aos caras, não, pô, é você agora Eu falei, pô, mó filão aqui, mano Aí tu já chegou, tu tava perto na fila Não, cara, é tu agora, é o seu momento Eu falei, que isso? E ó, vou te falar que naquele mesmo baile eu já tinha ido Pedido pra cantar E tinha escutado, aguarda aí Mas não é a questão do baile, é a questão que nós que somos MC Nego pensa, ó, os caras lá, tá vivendo o luxo Mas não sabe o sofrimento, tá ligado? Daquela época do baile do corredor Que não ganhava nem um real pra poder fazer a montagem E às vezes até muitas músicas, nego, acha que é Tá estourado agora? Vocês têm mais música da antiga estourada do que isso aí, ó Que tá vindo aí hoje, tá ligado? É por isso que eu respeito a hierarquia, parceiro Da onde eu vim a gente aprende a respeitar mesmo E tá ligado que é desde menor que a gente aprende esses bagulhos É disciplina e humildade E é por isso que eu falo Desde menor aprendi Aprendi a fechar com o céu E nunca falar demais Só mandar o papo é Desde menor aprendi A conquistar minha liberdade E que a essência da vida sempre foi Funkeiro por ideal Guerreiro de natureza Eu represento o Niterói Eu sou o MC Orelha Se tu não tá entendendo Escuta bem que eu te falo Roda de funk Tudo ao vivo aqui mesmo Em São Boçalo E pesadão E você sabe como tá É o nosso funk Que abala em qualquer lugar Mas esse é o funk do meu rio Que esculagem tá na moto Ou vem pra cá você também Escuta, 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 escuta Ai vacilão, aqui em São Gonçalo não hein Em pica Em pica Em pica Brotou em São Gonçalo Rá Em pica Em pica Brotou em São Gonçalo Devagarinho Esse é o ritmo da atualidade né Faz mais umazinha pra antes do intervalo Só mais uma É mais uma, duas Disciplina lá a gente tem? Não sei se eu consigo Qualquer coisa é dita Se não conseguir é Eu seguro Eu seguro Eu seguro Eu seguro minha resposta Tranquilo Vai, vai Ó Não, então eu quero dar um papo né Fica à vontade Eu quero que todo mundo me ajude Que essa aqui virou um hino no Brasil inteiro Nego canta da porra Eu fico maluco Caralho Com essa música E saiu daqui De São Gonçalo Lá do Queiro Lá do Queiro Aí eu chego e falo assim Mano, aí na moral De onde eu vim Duas palavrinhas que a gente leva pro resto da vida Depois que a gente nasce A primeira é disciplina E a segunda é humildade E é por isso que eu canto Disciplina nessa Aguarda o bloco passar Pra tu ver que o bode é Tem coleção de Oi De tudo que é gosto De tudo que é jeito coletar Escrito E não é só dia de baile que nó brota O dia a dia é nó na luta Irmão defendendo irmão Pode até tentar subir mais dentro Ica Oi tá Canta C E se ele faz operação Segura, segura, segura Que essa aqui É muito braba Mas eu tenho que puxar esse finalzinho dela aqui Que se eu fosse cantar aqui ia até dar ruim né Pra não cortar Então vai Quem pode acabar com a guerra não quer que a... Oi Enquanto isso nós A vontade Tá tudo vejeado Dentro da comunidade Tá ligado? O Bobo gosta muito Ae o Giluco Pra eles não par né mano Canta aquela música que tu falou da mulher Que a mulher par A tua nova da mina A da novinha Da novinha Da novinha Só nova ai pô Ah da novinha Pô manda ela Obrigado A estendação também vem que vem Que novinha é essa? Sucesso na quebrada Que essa? Tem cara de boba Mas de boba não tem nada Sempre preparada Ela é puro luxo Sabe jogar limpo e também sabe jogar sujo Que novinha é essa? Sucesso na quebrada Tem cara de boba, mas de boba não tem nada Sempre preparada, ela é puro luxo Sabe jogar lipo e também sabe jogar sujo Tá ligado que essa é a novinha, que onde passa, nego como? Fala assim, puta que pariu Aí, desse jeitinho, muita satisfação tá hoje com vocês aqui, parceiro Vai rolar o segundo tempo, né? Quanto ela toda? Quer toda? Quanto ela toda Pode ser toda? Fica à vontade Essa é a novinha, que por onde passa a bala Até agir calcada, vira a cara e se cala Gostosa e cheirosa, exalando Carolina Desfila na rua, com esse jeitão de menina Quando ela passa, poxa vida, que delícia Se faz de inocente, mas adora uma malícia Pra tu chegar nela, tem que saber o momento Ela não dá mole, ela faz investimento Tama da noite, manda na vida dela Existem os momentos, onde ela se revela Dentro de um veloz ou numa suíte top Vai rolar prazer, mas onde é ela que escolhe? Que novinha é essa? Sucesso Tem cara de boba, mas de boba não tem nada Sempre preparada, ela é puro luxo Sabe jogar limpo também, sabe jogar sujo Hoje estando com vocês aqui presente Eu vou ter que falar uma coisa aqui, na moral Que tamo junto até o final mesmo Que Niterói e São Gonçalo Muita gente pensa que tá fraca, mas é o poder no funk, meu irmão Vamo que vamo que vamo que vamo Tamo junto até o final Eu sou daquele ponte, um ponte sensacional Quando chega para tudo, também sacode geral E quem faz... Com certeza passa mal Vamo que vamo que vamo que vamo Tamo junto até o final Eu sou daquele ponte, um ponte sensacional Quando chega para tudo, também sacode geral E quem bater de frente, com certeza passa mal É o bicho perigo, bate palma pro orelha aí, caralho Esse whisky tá muito forte Orelha, vamo dar o seguinte Sabotou, hein E aí